O som, rapidinho, aí você me fala se tá saindo tudo ok, se tá alto. Violão, tá ok? Ok. Violão, tá ok. Violão, tá ok. Violão, tá ok. Can't wake up in some light to the light Through my soul Can't save my ears at hell 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 Can't save my ears at all Can't save my ears at hell 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 Aê! Só quero te dizer uma coisa Posso? Posso dizer só uma coisa? Pode Eu quero ser mais eu Nossa Tchau gr podcast Tchau efficacy Tchau 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 Tchau